Bom, agora nós vamos até Campo Grande com a repórter Glória Maria, porque lá a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo foi prorrogado. Glória, bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, cestou e cestou com notícia boa. Para aqueles que não conseguiram tomar a vacina da gripe, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo até o dia 24 de junho. O governo federal informou que o objetivo é aumentar a cobertura vacinal. O prazo inicial previa que a ação de imunização para os públicos prioritários terminasse no dia de hoje. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul informou que até o momento a campanha de vacinação contra a influenza está em 37% em relação à população apta a se vacinar. Por exemplo, a cobertura vacinal das crianças está em 29%. Lembrando, Israel, que neste ano a vacina contra a influenza já está atualizada contra as cepas que circularam no ano passado. São elas H3N2, H1N1 e influenza B. Então fica o recado, né? Procure uma unidade de saúde mais próxima e se proteja. É com você, Israel.